Tem segundo turno na eleição presidencial? Eu acredito que nós estamos caminhando para uma eleição sem segundo turno. Sério? Por quê? Porque eu acredito na força que nós estamos vendo. Na força que nós estamos vendo. O Bolsonaro também tem uma militância forte. Mas eu estou vendo um crescimento muito forte. Crescimento muito forte do presidente Lula. Vamos lá, para a gente fechar. Lula e Bolsonaro, se vota em quem? Lula. Eu tenho que perguntar. É óbvio. Quem seria o vice? Calma, peraí que eu não terminei. Peraí, deixa eu terminar aqui que eu tenho. Se fosse Lula e Dilma, você votaria em quem? Lula. Lula. Se fosse Lula e Ciro, Ciro Gomes. Lula. Lula. Agora vamos esquecer o Lula. Certo. Certo? Vamos supor que, por meio das coisas, o Lula não seja candidato. Sérgio Moro e Bolsonaro. Se anula o seu voto? Eita, pergunta difícil. Eita, pergunta difícil. Eu sou contra o Lula o voto. Eu sou contra o Lula o voto. Mas lhe digo, com toda sinceridade, que aí eu não sei o que eu faria. Eu sou contra o voto. Eu sou contra o voto. Eu sou contra o voto.